Eu recebi uma ordem de Jesus E de ao mundo eu anunciai E que em breve eu voltarei e levarei Os que são salvos e limpos de coração Mas para isso basta crer no Senhor Jesus E aceitá-lo como o seu Salvador Jesus Cristo hoje te convida, meu amigo Entre na terra que Ele para te deixou E nesta tenda serás reparado Porque no sangue tu forás comprado Pois Jesus Cristo no Mante Calvário Por nós pagou O mundo da felicidade que são passageiras Tão passageiras quanto as nuvens no céu estão Mas Jesus Cristo hoje oferece Felicidades eternamente Para aqueles que a procuram Desesperados Peça perdão de seus pecados E hoje mesmo serás perdoado E o seu nome será escrito no livro de Deus Jesus Cristo hoje te convida, meu amigo Entre na terra que Ele para te deixou E nesta tenda serás parado Porque no sangue tu forás comprado Pois Jesus Cristo no Mante Calvário Por nós pagou Contra menos Castanまり Mante Semana